Bom dia Difusora, o seu café com notícias, jornalismo com credibilidade, participação direta dos ouvintes, direto das redes sociais, os principais acontecimentos humanos do Brasil e do mundo, está no ar. Bom dia Difusora. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia Difusora, 6 horas e 5 minutos, hoje é o 14º dia do mês de outubro, meu Deus, o ano agora, naquela história de bro, bro, quando chega o bro, setembro, outubro, é tudo muito rápido. Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Difusora, eu sou o Robson Júnior, muito prazer de ter você aqui com a gente. Aqueles que me acompanham em rede sabem que eu já fiz uma postagem lá no meu Instagram falando de criatividade e síndrome de cachorro vira-lotas. Aparentemente não tem muita coisa a ver uma coisa com a outra. Mas é que nós perdemos, aliás, estamos perdendo ícones do Brasil. Perdemos o Cid Moreira e ontem nós perdemos o Osto Aliveto. O Osto Aliveto é o mais premiado, um dos mais premiados do mundo e o mais premiado do Brasil na área de propaganda. Eu tive a honra, a felicidade de assistir a uma palestra, duas palestras de Osto Aliveto. Eu estava num congresso no Rio de Janeiro, no Rio Centro, e cheguei por lá perto de uma da tarde e havia uma muvuca, assim, numa área de um café, uma cafeteria que estava montada no local do evento. E eu cheguei tentando saber o que estava acontecendo. Eu me aproximei e quem era? Era o Osto Aliveto, sabe? Fazendo uma palestra fora do ambiente da palestra para jovens profissionais de comunicação enquanto saboreavam um café. Dava uma aula, principalmente de, sabe, de disponibilidade, que é difícil. Às vezes, os caras que são os experts dos assuntos, eles ficam distantes, usam novamente um terno escuro, eles chegam assim com aquela empáfia, olhando para a gente como se a gente não fosse nada. E o Osto estava ali, no meio daqueles futuros profissionais, talvez, de propaganda. Muitos deles agora já se passaram mais de 15 anos desde que eu vivi essa experiência. Bem, depois dali, o Osto foi lá para dentro e aí continuou a sua palestra. E falou de coisas incríveis. Falou, por exemplo, que ele gostava muito, sempre gostou de música. Ele foi discotecário. Ele foi discotecário da Globo, lá em São Paulo. E ele vivia atrás de música. Um dia, passando por uma avenida ou por uma feira em São Paulo, ele ouviu a música que a gente tocou aqui brincando. Aquele Papa Sam, ele canta o reggae chorando aqui, né? A gente colocou dentro de brincadeira, né? Mad Mad Cry, a gente tocou aqui. E aquilo ali, gente, a minha memória foi daquela conversa com o Osto Aliveto. Ele dizendo... Ele passou pela feira e ouviu aquela música e falou, nossa, que coisa legal. Comprou o vinil e falou, olha, não sei quando vou usar, mas eu vou usar. Aprendi uma lição com o Osto Aliveto. É preciso que a gente faça um scanner do nosso ambiente, atento ao que os olhos e ouvidos capturam, para onde quer que a gente vá. E ele, depois de algum tempo, ele precisou fazer uma campanha da Triton. E o que fez? Pode procurar na internet, tem lá uma propaganda da Triton, usando a música do Papa Sam. Mostra algumas pessoas com uns terninhos chatos e tal, e a música tocando, e ele... A música tocando ao fundo, e ele se sabe, como se ele estivesse reclamando da roupa que estava usando, e no final ele troca de roupa e para de chorar. E a assinatura é da marca Triton. Durante a palestra, um jovem levanta, Washington, eu vejo que você faz poesia nas suas músicas, e ele diz, alto lá, não é bem assim. Eu utilizo música, eu adoro música, estou sempre procurando música para tocar. Ele se lembrava de um comercial que era exatamente de um chocolate que mostrava uma cena belíssima. No fundo, um jardim, uma árvore lá no fundo, num banquinho sentado. Os dois velhinhos tocavam as mãos ali, já sabe, cheio daquelas coisas, as varizes, os anos. E a música ao fundo era Perhaps Love, de John Deverell. Acho que de John Deverell Perhaps Love, lembra? E aí ele disse, não, na verdade eu utilizo essas músicas, esses sentimentos, para que você se livre do seu dinheirinho e o meu cliente fique feliz em que você compre chocolates dele. Era a frase desse cara. Corintiano, ele escreveu uns dez livros, dois foram sobre o Corinthians. E agora ele, esse cara, eu lembro-me de um amigo de Washington, que dizia, olha, quando eu morrer eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o local onde ele guarda os vinhos e as bebidas do mundo inteiro. o espaço dedicado a essas bebidas lá na casa de Washington e Vento. Ele foi até sequestrado, gente, ficou 53 dias sequestrado, voltou e estava bem. É isso aí, agora ele vai, ele vai hoje numa cerimônia reservada, ele vai ser lá velado pelos amigos mais próximos. Eu falei que ele ia falar de cachorro vira-lata, é que brasileiro, de um modo geral, e o mais é esse, o Ludovicense, tem síndrome de cachorro vira-lata. É, eles não descobrem nada que favoreça a cidade, que diga que ela é uma boa cidade. Eles sempre falam mal, sabe? Isso vem dentro da gente, é como se fosse um farm art, que é exatamente aquilo que já vem com a gente, não é? Então, não, não é o software que a gente instala depois, é o farm art. Está dentro da gente, a gente julga e, ah, e aí São Luís? Ah, São Luís é uma merda, São Luís não sei o quê. Então a gente tem síndrome de cachorro vira-lata, a gente esquece, assim como a gente esquece de Washington e Vento, que é o mais premiado no mundo inteiro, na criação. Coisas belíssimas, lembra aquele, aquela jovenzinha no meio da rua, quando os seios começam a aparecer e ela bota os livros na frente? O premiadíssimo, como é que era o nome? O primeiro sutiã a gente nunca esquece. Ah, eu acho que até Rayane, que não era dessa geração, ela deve ter visto falar alguma vez do sutiã primeiro a gente não esquece. Tanto é que depois disso, todo mundo começou a usar essa expressão. O primeiro gol a gente nunca esquece, o primeiro beijo a gente nunca esquece. Tudo em função daquilo de Washington e Vento. Então, para concluir, eu diria que a gente deveria atentar mais para esse detalhe. Nós não somos cachorros vira-lata. Outros acham que a gente é também o patinho feio. Não, nós somos cisnes, mas nós não acreditamos nisso. Volto sempre, eu já falei isso, mas sei lá quantas vezes, duas dezenas de vezes, quando a Academia Brasileira de Letras se formou, formou quase a metade era de maranhenses, fantásticos. Gonçalves Dias, João Lisboa, tantos nomes que a gente tem até hoje. E aqueles que estão hoje ainda escrevendo seus livros. Eu fiz trabalhos com meu irmão ali na academia, o Nathanael, na Academia Maranhense de Letra, e vi caras fantásticos ali com quem conversei tantas vezes. Tem um historiador lá chamado Nonato Buzá, ou Buzá simplesmente. Ele tem coisas de pesquisas fantásticas ali. Eu estou só citando uma, e são tantos ali que eu tive a felicidade de cruzar com ele. Até dos mais novos, como Alberto Félix, por exemplo. Esse é um dos mais novos da Academia. Então, vamos deixar de achar que a gente é cachorro vira-lata, sabe? Nós temos coisas incríveis aqui. Se a gente for levar para o lado das nossas potencialidades, não estou nem falando agora de cultura, a própria natureza, o Criador foi muito gentil. Nós temos petróleo, nós temos energia eólica, energia solar. Nós temos tanta coisa nesse estado. E precisamos, as gerações, né? Eu vejo aí as campanhas, acabamos agora uma campanha de vereadores, né? Deveriam tomar chá de simancol e conhecerem a cidade para criarem projetos verdadeiros para a cidade, para cuidar dessa cidade. Primeiro, preservar, porque tem áreas que não são preservadas. Existe uma cidade de um lado e uma outra cidade que surgiu do outro. É preciso preservar a nossa história, entendeu? Então, para que a gente deixe dessa história de cachorro vira-lata. Eu não me considero. Não falei mal da minha cidade sem conhecê-la, sem conhecer um pouco do seu passado. Mas não é um passado antigo, como o ouvinte me dizia. Ah, esse Robson só quer falar de coisa antiga. Fica agarrado ao museu. Não, é porque a gente tem que aprender com aqueles que vieram antes da gente. Hoje, tudo que a gente fala, tudo que a gente coloca aqui, é porque nós estamos sobre os ombros desses gigantes que vieram antes da gente. Estou parafraseando aqui, não me lembro se é a Clavo Aziê ou o Newton. Sejam bem-vindos, então, a mais um Bom Dia Difusora. Desculpa, que às vezes eu me demoro na minha conversa aqui. Enquanto isso, Raiane fica aqui a buscar as suas coisas que já estão, nesse momento, já no nosso portal. É isso, Raiane? Bom dia. É sim, Robson. Bom dia, Robson. Bom dia, ouvintes. Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando. E eu espero que essa semana seja muito boa. E vamos começar também com uma notícia boa no portal, né? Opa! Para não falar muito de coisa ruim.